Olá, galera! Eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Hoje eu vou falar um bocadinho de Fernão Ferro. É uma freguesia do Conselho de Seixal, que está localizado no distrito de Setúbal. Depois da vinheta. Vamos ver! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a freguesia de Fernão Ferro. Para que vocês entendam melhor esses termos, freguesia está para Portugal, assim como o bairro está para o Brasil. Conselho está para Portugal, assim como cidade, município, está para o Brasil. Setúbal é como se fosse o estado. Então, na escala crescente, a gente faz essa explicação para que você tenha ideia do que nós estamos falando. É super natural que você, no começo da sua pesquisa, você fique meio perdido em relação a essas nomenclaturas. Não tem problema, eu passei por isso também. Eu fui dar uma voltinha lá em Fernão Ferro. Eu peguei o autocarro, que é o 3F. Autocarro quer dizer ônibus. Lá na estação de comboios, chamada Fogueteiro, lá que é a paragem final. O percurso demorou em torno de 20 a 30 minutos. Foi durante um sábado à tarde. Da estação de Fogueteiro, que é a paragem final, aqui em Seixal, até o Largo da Liberdade, lá em Fernão Ferro, foram 11 paragens. Quando nós começamos a nossa pesquisa para conhecermos os locais aqui em Portugal e decidirmos onde iríamos morar, isso aconteceu há dois anos, ainda aí no Brasil, Fernão Ferro foi uma das localidades onde nós tínhamos preferência. Por quê? É uma freguesia, é um bairro relativamente pequeno. Ele tem aproximadamente 25 ou 26 km². É uma zona predominantemente residencial. Como vocês podem perceber, com uma grande quantidade de vivendas. Bem, moradia e vivenda são termos sinônimos de casa. Na época, nós procuramos e até achamos uma vivenda muito bonitinha, muito agradável, com um preço dentro do nosso padrão. E acabou que quando nós chegamos aqui em Portugal, a vivenda não estava mais disponível e fomos direcionados para outras localidades. Mas, ainda assim, Fernão Ferro é uma freguesia que muito me agrada por ser tipicamente residencial. As moradas, em geral, são geminadas. Para quem não conhece o termo geminada, quer dizer casa gêmea, ou seja, uma casa espelhada. O que tem de um lado, vai ter no outro. Fernão Ferro é uma freguesia relativamente nova. Ela foi desmembrada em 1993 de três outras freguesias, que são elas a aldeia de Paio Pires, a Mora e a Rentela. É uma zona totalmente diferenciada das demais freguesias vizinhas aqui ao redor, justamente por essa particularidade das vivendas. Muitas moradias, como eu já mencionei anteriormente, são moradias geminadas, ou são vivendas com quintais, com jardim frontal, com garagem. Vimos também vivendas no centro do terreno. Tem vivendas para todos os gostos. Se você tiver preferência em alugar ou comprar uma casa, aqui nessa área, abaixo de Lisboa, Fernão Ferro é com certeza uma área onde você vai encontrar bastante oferta de vivendas. Aqui também você vai encontrar o comércio local. Também o Parque das Lagoas, que eu não passei perto, que é uma área de entretenimento, um parque público. De acordo com o site da freguesia de Fernão Ferro, são 17 mil residentes nessa zona. A vantagem de você morar em Fernão Ferro. Bem, na minha opinião, além de ser uma zona muito tranquila, conforme vocês estão vendo, é predominantemente residencial. Com fácil acesso à Lisboa, você pode pegar um autocarro, esse que eu estou, até a estação de comboios mais próxima, que é a Fogueteiro, e de lá pegar um comboio diretamente para a estação de Lisboa. Você também tem a opção de ir de barco, mas aí o trajeto, além de demorado, vai ser mais distante. Outro acesso também é através da A2, que é a Autoestrada, ou então da Estrada Nacional, que é a 378. Para quem deseja ter uma casa com um espaço considerável e pagar um preço um pouco mais baixo, Fernão Ferro é uma dica. Em relação aos preços das casas, aqui em Fernão Ferro, eu realmente não estou por dentro. Mas caso você queira informações, você pode acessar uma ampla gama pelo site do OLX Portugal, pelo site do Idealista Portugal também, Idealista PT. Você pode encontrar também no Custo Justo, que é um outro site que tem várias ofertas de vivendas, e você faz a sua pesquisa. E aí, você gostou da freguesia de Fernão Ferro? Inscreva-se no canal e ative o alerta para receber sempre as notificações quando publicarmos novos vídeos. Consulte também www.vamover.com Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!